E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui na série de Rumo à Lenda, vamos lembrar dos velhos tempos O melhor kit que eu já comprei na minha vida, na minha história do tanque online Foi o kit protetor, todo mundo sabe, até hoje né, dos que eu testei, eu não testei todos os kits ainda Então não posso falar por todos, mas até hoje, de todos que eu já testei O melhor foi o kit protetor, eu comprei ele bem cedo, o primeiro kit basicamente que eu comprei E eu fui com ele até Sub-5 nessa conta, e aí sim em Sub-5 eu peguei o kit Tornado, se eu não me engano né Esse kit aqui galera, é muito bom, muito bom Ele é o melhor kit que tem no jogo até hoje que eu joguei, é claro, com relação a patente dele né Óbvio, não é, tipo, não vou comparar o M3 com o M1, mas com relação a patente Essa combinação faz muita diferença sendo o M1, certo? Bom, eu vou com essa pintura também e, deixa eu ver, acho que é isso né O drone eu vou equipar, cadê o drone? Tá equipado já, deixei aí de boa E bora lá, bora pra batalha Vou tentar ajudar o time, vamos ver Rapaz, vocês tão rindo aí, mas ó, eu também tô rindo, mas kit protetor é o bicho, hein É, mexe o kit protetor não Esse fumegante e o titã não tá melhorado, tá? M1 Se tiver melhorado é uma melhoria só, certo? Eu vou cortar o vídeo aqui Ah, não preciso nem cortar, já foi direto Se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo, muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias, às 11 da manhã e também às 8 horas da noite, beleza? Ative o sininho pra receber as notificações e vamos ver se eu me saio bem com ele, vamos ver Tamo aqui, ó, kit lentão Mas ele é tancão, hein É tancão Lembrar dos velhos tempos aqui, rapaz O pior é que o cara tá com 20 de proteção, é covardia Ele não causa nem dano em mim direito, ó Errei o de dano 500 de dano, tá até bom Olha o paru de atirar Oxi Atira, meu filho, tá panguando Tô nem aí, vou mandar bala Salve aí, Gui Meu Deus, vocês viram o que o cara fez, moleque? Lá em cima, ó Ele tá tombado, ele usou especial, é brincadeira É brincadeira, não tinha ninguém pra ele Ó, duzentos de dano, hein Cuidado Nossa, 1.200 E esse especial roubado aí Especial? Especial não, né É crítico Crítico roubado Salve aí, Gui E o outro Guilherme também Ih, vou morrer Já era Nossa, Deus Sobrevive, Kit Sobrevive Ó, o cara não tá nem aí pra mim Então tá, vou ficar aqui dando dano nele Tô ferrado, galera Ferrou Nossa, aí é covardia Não, aquele ali é covardia Eu chamo isso de covardia Salve aí E o Noob Zexus Acho que é assim que fala seu nome Opa É, não deu Não deu ângulo Ok, o cara ali não perde os druks também Pelo menos acertar um tiro Quase morri Deixa a mina aqui não, hein, velho Deixou a mina ali, ó Bem feito Morreu Vamos acelerar Quero pegar os pontos Que é mito Trezentos Toma, já morreu o primeiro Ôista, que isso Covardia essa Já levei mais um, rapaz Protetou, galera Vocês tão achando o que? Tão rindo de que aí? Aí, aí, aí Ninguém segura Ninguém Eu quem sempre digo Deixa eu drogar a vida aqui Que eu tô quase morto Opa, vai tomar Boa, valeu aí, mano Vamos lá, vamos lá Salve aí Noomi Esparate Ok Joe Gamer Eu não sei como é que fala esses nomes Esse nome pessoal Tô de errado Vamos pegar o ponto C Naquela velocidade da luz Naquele pique Como diria os filósofos Vamos lá Valeu, mano Vamos pegar ali Ainda bem que eu não tomei esse tiro Que eu ia sofrer Falou, bom Pronto Tomou, caiu Como diria o GameC do Caiu fedendo Pegar esse ponto aqui Pronto Tampo especial Tentar me esconder pra cá Ô Isa Você não quer fazer isso Pior que ele tá drogadão, né Mas eu encaro Eu encaro vocês todos Toma 300 Pega ele, trovão Ferrou, ferrou, galera Ferrou Pega ele, chamas Pega ele Espera, fica vivo Putz, não ficou vivo Mas eu levei Deixa comigo Vamos acelerar Opa Caramba Caramba Eu achei que eu ia sobreviver Esse dano Por isso que eu não droguei Eu tava com muito Com mais da metade da vida Pera aí, Vespinha Pera aí, meu filho Olha lá, galera Ó a posição Terceiro lugar Pessoal ainda ri Pessoal ainda ri Do kit protetor Pô, como é que não pegou no cara, velho? Que tristeza Tá com medo Olha o medo Olha o medo que causa no M2 Vocês tão vendo Subiu pelas paredes ali, rapaz De medo Do protetor Aí, covardia Aí, aí, né Agora ele vem pra cima Olha lá Vem pra cima o machão agora É E morreu alguém ali na mina Alguém morreu na mina Que eu vi Mas tá bom Salve pra todo mundo aí Que tá jogando É nóis Pô, tamo bem, galera 5 barra 3 Eu não duvido desse kit Nunca duvidei É o bicho No final eu mostro Que tá M1 realmente Vou mostrar pra vocês no final Se eu lembrar Será que o pessoal sabe Eu não melhorei isso, não Não tem como ver daqui de uma vez, né A gente tem aqui na garagem Toma trezinha antes E o pessoal com proteção ainda, hein Tem dois com proteção E eu só encaro os dois Você não quer fazer isso, amigão? Aí, ó Não, não Aí também não Não é covardia, não Covardia não, amigão Passa amanhã, valeu Amanhã você passa Vou ter que jogar uma outra aqui Nem tem pra mostrar Habilitar do kit direito Tá acabando já a batalha Vai ver esse cara ali Acho que vencer Não vai dar pra vencer não, mas Tamo aí, né Vou morrer Tem alguém tirando em mim Entendeu? É, aqui não dava Mas tá bom Fomos bem, olha lá Segundo lugar, mano Sei lá, olha lá Você tá doido Segundão Eu vou mostrar agora O nível do tanque Vou mostrar agora Eu vou ir na garagem Espera acabar aqui Vou na garagem Aí mostro pra vocês Certo Beleza Segundão Segundão 6 barra 4 Vamos sair aqui Rapidão Entra na garagem aqui Mostro pra vocês Que está M1 Se tiver É uma melhoria Por aí O pessoal duvida? O kit é o melhor kit que tem Imagina esse kit Nas patentes baixinha Bem baixinha Ele abre bem cedo Cadê? Olha lá Uma melhoria E O titã Uma melhoria Vocês vê, mano Vocês vê que o bicho é doido Doido era essa aqui Ah tá É que tem um monte de De parâmetros Fumegante é o bicho Bora batalha rápida de novo Vou cortar o vídeo E já já eu volto aí Bom, galera Entrou aqui Vamos ver pra qual mapa a gente vai Tô quase upando Bom, estamos aqui Numa Terras altas, né Terras altas Olha a patente Olha a patente dos caras Eu vou sofrer um pouquinho Se bem que não vou não, hein Não vou não Porque o kit protetor é o bicho Ninguém segura Olha só Ainda tem os drugs aqui Pô, o pessoal usa proteção lá E é covardia Será que o pessoal vai até Começar a rir? Não ri de mim Kit protetor É Ali não dá Covardia Os dois ali 2M2 Vamos lá Vamos acelerar aqui Certo Amigão lá Ali no meio Vamos subir na velocidade da luz Que isso? Tá doido, mano Pronto Deu uma vidinha Sai daqui, valeu Toma 1.400 aí de dano Aquele ali que é o perigo Aquele ali que tem que ser levado Deixa eu pegar esse duque de vida Valeu Toma Vamos atrás dele Vamos atrás dele Não deixa não Pega esse carinha aqui Boa Aquele ali que é o perigo Mas eu vou atrás do outro cara lá Apesar de eu achar que eu vou morrer, né Minha blindagem tá acabando É, eu sabia Tava demorando pra ele atirar Mas tá bom Tamo ali na metade do time O que ganha é capturar pontos Então vamos pra cima dos pontos Tentar manter pelo menos 2 O cara aqui todo drogadão Boa Alguma coisa pegou ele ali Não sei se foi mina Vamos lá, tio Acho que eu vou ficar aqui, hein, galera Posso ficar camperando aqui de boa Peraí, mano Tá doido Oxi Tá bugado O Guilherme Tô sem ângulo Agora eu tenho ângulo Essa magno aí vai ficar atazanando a gente Mas A gente fica aqui de boa Certo, tá bem em cima Boa Boa Tá vendo, Gabriel Já foi? Caramba, travou tudo Salve aí, Gabriel É nóis Ó o tio aí Ó o tio Você pode drogar Valeu, mano Valeu, tio É nóis Eu te ajudo, tio Se eu acertar os tiros Eu te ajudo Boa Cheguei, tio Peraí, tio Se não vou Vou morrer Valeu Vamos lá no meio Certo, amigão ali Boa Esse kit aí já é bom Salve aí, Gustavo Imagina as patentes baixinhas Geralmente Eu, quando eu comprei Nesse kit Foi bem cedo Eu não tenho cristais Pra pegar ele E eu só enfrentava M0, galera Isso aqui era um tirinho Drugado Já matava M0 Não precisava nem ser crítico Por isso que eu Por isso que eu recomendo Esse kit Porque ele é barato Se eu não me engano É 16 mil cristais Pelo menos na época Era isso Não sei se mudou Nossa É, tô ferrado Que eu vou morrer Tentar dar um dano Né, mas 500 É Nossa, não matou Ô Isa Se você for rápido Boa Levei um lá em cima Toma 600 Ferrou, Isa Sai daqui Valeu, valeu, valeu É nóis, mano É nóis Vamos pra base dele Aqui é bicho doido Ferrou Agora ferrou Tô sozinho Morri É Peidei no fubá ali Fui igual um doido A pressa Não pode ter pressa Não pode Mas o time tá indo bem Valeu aí, Gustavo Isa, bicho doido Ali em cima já é nosso Então vamos aqui pro meio Lá no C Vamos no C Pera aí, mano O cara soltou gold Estão ligados Que esse kit aqui É pra pegar gold Também, né Ó Como é que imita Valeu aí, Gustavo Soltou gold Aqui é de boa Pra pegar gold De boa É Tem um cara aí Me atirando, né Enfim Ah, que mentira Era pra ser eu Tô derrota Vocês viram que ninguém Me tirou do lugar, né Galera Fiquei paradão ali Quem que me empurrou Ninguém Parabéns aí Guilherme Matador Matando o cara Capotado Pra quê Boa, boa Pega o ponto C Toma esse violento Mais um É, tinha um shaft Vocês viram Vocês viram que tem um shaft Perdei no fubá Ali vai não conseguir pegar Mas foi quase Foi quase Deixa eu blindar Boa Pega o Gabriel Isso Ali no meio Peraí, peraí Vem pra cá O que que eu tô mandando Então Uma hora você morre Uma hora você morre Você sabe disso Boa Trezentos Vou tentar Não morrer aqui Nossa O tamanho do cara Que tá vindo ali Véi O tamanho da criança Pô, tem um isa Perto ainda Ó, tem um isa Perto de mim também Então Mas aí O cara é M2 Covardia Covardia o nome Disse aí Mas estamos com dois pontos Eles estão Com nenhum O outro tá neutro Tem que usar meu especial Esperar alguém do meu time Chegar perto Cheguei, cheguei Isdas Calma Peraí, mano Deixei pra lá Foi embora Nossa Que chato Cheguei a M3 Pronto, galera Acelera Tô nem pra mina Aqui pra cima de mina mesmo Valeu, Isda Se não fosse o Isda Terei morrido Há muito tempo O Isda Que tava aqui É o OG Valeu, OG Rapaz Aqui não morre não Ih, o shaft Ferrou Ali era só um M3, né M2 Sei lá Acho que M2 Não sei É por aí Mas vocês viram Desempenho, né Enfim Vamos lá no ponto C Ó 11-6 É claro que o time Tá indo muito bem Mas É aquela combinação M1 aqui Que faz kill Rapaz Faz kill Deixa eu pegar aqui Que isso, mano Vamos lá Vamos subir aqui De boa Olha o Isda Cheguei, cheguei, cheguei Valeu, é nóis Vamos até ir já na base Olha lá Aquele cara lá Que é o perigo Ferrou Vou morrer contigo Só o deshaft Mas é de boa Acho que perder A gente não perde Mas não Tá Muito bom A equipe Jogando muito Valeu aí Gabriel É nóis Tirar ali no meio Os três pontos São nós Acabou Bom, galera Eu não tenho muito o que falar Vocês viram O pessoal ainda fala Que é kit protetor É difícil Só quem jogou Sabe O que é um kit protetor Mas Bom, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau